Estava triste e solitário Liguei na esperança de ouvir Você dizer estou com saudade Mas não foi isso que eu ouvi Confesso, chorei e sofri O telefone covarde Liguei pra minha ex Bateu uma saudade anormal Ela atendeu o telefone Mas estava na cama com seu atual Liguei pra minha ex Bateu uma saudade anormal Ela atendeu o telefone Mas estava na cama com seu atual Confesso que feriu meu coração Ao escutar ela fazendo amor Naquela ligação Estava triste e solitário Querendo falar com alguém Procurei no meu telefone Seu nome estava na agenda Liguei na esperança de ouvir Você dizer estou com saudade Mas não foi isso que eu ouvi Confesso, chorei e sofri O telefone covarde Liguei pra minha ex Bateu uma saudade anormal Ela atendeu o telefone Mas estava na cama com seu atual Liguei pra minha ex Bateu uma saudade anormal Liguei pra minha ex Bateu uma saudade anormal Liguei pra minha ex Bateu uma saudade anormal Ela atendeu o telefone Mas estava na cama com seu atual Confesso que feriu meu coração Ao escutar ela fazendo amor Naquela ligação Liguei pra minha ex Bateu uma saudade anormal